Oi galera, Pamela Gomes da Caras. Hoje eu vim prestigiar o show das coleguinhas. Elas estão de volta e eu vou mostrar pra vocês detalhes do retorno delas. Vem comigo. Chora não, coleguinhas, elas estão de volta. Eu tô aqui com Simona e Simária, que vão voltar com tudo pros palcos. Meninas, conta pra gente qual a expectativa de vocês pro retorno hoje. E aí, Simória? Fala, fala. Fala, fala. A gente tá muito feliz, bem nervosa. Afinal de contas, são quase dois anos, né? Simória é parada. Então tá assim, é uma emoção muito grande. Simória já chegou aqui, porque na verdade ela já vem produzindo um monte de coisa aí pra trás. Aí chega aqui, aquela ansiedade, aquela coisa toda. Fica aquele nervoso mesmo todo. Mas enfim, eu tenho certeza que a gente vai dar conta do recado. Vai matar a saudade de ver os nossos fãs. E tentar os nossos sucessos vai ser uma noite incrível. Muito legal mesmo. É, que delícia. Vamos lá, né? Eu acho que lá na hora nós mostramos, senão aí vamos botar pra lascar ou não. E agora que vocês estão voltando, como é que tá a agenda de vocês pro ano que vem, shows? Então, a gente tem um projeto que chama o Bar das Coleguinhas. E que ficou guardado por dois anos. Olha que loucura. A gente gravou antes da pandemia. E é um projeto muito foda, muito incrível, muito popular. É um projeto que tem tudo a ver com o Bar das... Com a nossa realidade, né? Com a nossa essência. Mas como a gente quer que esse projeto vire festa no Brasil inteiro, como o Bar das Coleguinhas, um evento onde a gente fez um evento gigantesco nas maiores capitais do país. E vai contratar outros artistas pra cantar com a gente. E esse projeto, normalmente, vai ficar pro segundo semestre. Ou seja, a gente lança já algumas coisas do Bar no primeiro semestre. Pra galera já ir aprendendo. Pra quando chegar no show, todo mundo saber cantar todas as músicas. Porque é um projeto muito, muito foda. Então, a gente pode aguardar aí que vai vir muita coisa boa. Pode aguardar que tem esse Moris e Mari ainda muita coisa foda pela frente. Então, se preparem, que elas voltaram com tudo. E vai ter muita coisa boa pra vocês. Obrigada, meninas. Um ótimo retorno pra vocês. Ótimo show. Sucesso. Um dia, vem. Um dia, vem. Um dia, vem. Um dia, vem.